Oi, abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar. Abre espaço, sai da frente, deixa os caras passar. Eu sou o Flux. Precisa disso pra entrar na Europa, tá? Tá? Donado, gaulês, como assim? Enfim, eu não vou, só vou pra próxima. Era pra gente ir pro Japão, fazer RL no Japão. E a gente, ó, entendeu? Mudou o negócio. Caralho, mano, você... Eu tenho que focar em uma coisa. Se eu ver o chat e vocês ficam falando, eu vou desfocar. Liguei pro Mau Mau, falei, Mau Mau, você tirou o bando da Twitch. Você é parte do Boa de João, eu confio no seu trabalho, você é um cara que eu gosto. Eu acredito muito em você como pessoa. Mesmo que sua índole, às vezes, de vender rifa. Dá um calote no bochecho. Eu não gosto, né? Não concordo com algumas coisas. E você é um cara do bem. Eu gosto de você. Você é um cara do... Tipo, eu olho você e vejo você um cara feliz. Eu gosto de você no meu redor. Só para de andar com pessoas erradas. Tipo, vambora, mais uma chance, nós. Aí eu liguei pro Mau Mau. Mau Mau, vamos. Aí Mau Mau falou, vambora, meu... É aquele bagulho dele. Fala, amigão. Já estão indo. Não sei o que. O jeito dele, né? Meu aliado. Ele já liga assim. Tá certo, meu aliado. Não sei o que. Mau Mau é foda. Mas já compra passagem, meu aliado. Eu tô dentro, não sei o que. Aí eu falei, pô, vambora. Mau Mau já tá fazendo merda. Aí eu boto e ligo pro Cabritos. Cabritos, vamos pra Europa? Sabe o que esse filho da puta me fala? Ô Sean, eu tenho hora de blaze pra fazer, Sean. Falei, ô Cabrido, não é o mês inteiro não, mano. É uma semana. Ah Sean, não sei, fiato. Não vou não, fiato. Eu não quero ir. Caralho. Caralho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ele falou que é o último mês de live dele. Caralho. Nos dias que era pra focar, ele não focou. Aí agora na última corrida do mês, ele quer tá lá. Porra. E se ele fosse esperto? Agora eu vou falar agora. Se ele fosse esperto, ele ia comigo abrir a IR lá. No mínimo uma hora por dia pra pegar um público, pra subir a média dele. Porque a Blaze tá olhando ele esse mês inteiro. Os números tá subindo. Olha que pica. O Boca, se pá, tá lá também. O Boca, se pá, vai já tá lá com nós. Mas você me entende? Aí vai eu, mal, mal. Eu marco. Falei pros caras. Quem quiser ir, vai. Eu não vou ficar forçando ninguém. Foda-se. Quero que se foda vocês. Cansei. Eu tento. Crio plano. Tá parecendo a época da Breck. Cada um. Aí fodeu. Aí fodeu. Aí fodeu. Mal vale por dois? Caralho, mal vale por cinco. Deixa eu deixar mais paciência. Caralho, o pau tá caindo, porra. Oxi. É foda. É foda. Esses caras eu não entendo. Não entendo, não entendo, não entendo. É Tadala Fila? Calma aí, deixa eu botar o Tadala Fila aqui pra ele. Tadala Fila, ruim da peste. Eita miséria. Chama a Meicod. Como, cara? Meicod tá banido da Twitch. Não pode aparecer em nenhuma live. A gente tem que entender.